Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim dar umas dicas para vocês sobre como preparar as minhas cartelas e como fazer render o serviço, encomendas, até o momento de embalar, o tempo certo de secagem da base antes de empacotar. Então assim, eu antes de adesivar, antes de passar o desenho, eu sempre passo a base fosca. Então como eu faço para mim não ter que ficar toda hora ali passando base esperando secar antes de desenhar? O que eu faço? Eu pego um dia e eu separo uma tarde ou uma manhã e assim, por exemplo, eu tenho 30 modelos de cartela e eu quero pegar e passar base em 30 tipos de cartela, cartelas com 10, 12 adesivos, cartelas com 6, com 8, filha única, filha gêmeas, assim por diante. O que eu faço? Eu pego esse paro, eu pego uma quantia, geralmente eu pego de 4 cartelas de cada modelo ou 6, conforme você vai usar, tem cartelas que tem o quadradinho maior que eu vou usar para fazer a redinha, para decoração para a unha inteira, eu separo, como esse modelo sai mais, então às vezes eu separo mais desse modelo e assim, eu pego, passo base em todas as cartelas. Eu pego e passo base, você tem 50 cartelas, eu passo base nas 50 cartelas, coloco lá do lado, secar, deixo secar ali por umas 4, 5 horas, pego e guardo aqui no compartimento que eu tenho, para separar as cartelinhas, para organizar. É assim, aí depois eu só vou pegando e vou usando, a hora que acaba eu faço tudo de novo, passo, separo uma manhã, uma tarde, passo base somente nas cartelas, a base fosca e deixo elas todas prontinhas, para a hora que eu for usar, eu só desenhar em cima e posso finalizar com a extra brilho. Por que eu prefiro a base fosca? Como eu expliquei no vídeo anterior para vocês, a tinta de tecido da Nature Colors e acrílica brilhante, ela falha em base extra brilho ou a base em color. Então assim, como a base fosca, ela deixa o desenho mais bonito, mais nítido, ela dá mais firmeza para trabalhar com o pincel. Então eu prefiro usar, sim, em todas as cartelas, a base fosca. Sobre encomenda ou a pronta entrega, o que eu faço? Eu tenho todas as fotos separadas no computador e a primeira coisa que eu faço antes de adesivar, eu pego e faço uma seleção dos modelos que foi pedido ou que eu quero fazer, que está precisando fazer aquele modelo e abro todas em visualização, todas as fotos e vou fazendo por ordem. Terminou aquele modelo, eu pulo para o outro. E assim, sobre os contornos, os contornos sim é uma coisa que demora muito. Então se você tem uma encomenda muito grande, você está apureada para fazer aquela encomenda, ou você precisa entregar urgente em um salão de beleza, ou você quer pegar e fazer uma boa remessa para sair vendendo, assim, deixa os contornos por último. O que eu faço? Eu faço a base dos desenhos e faço quatro, cinco cartelas, de quatro, cinco cartelas de cada vez, deixo do ladinho e depois eu só volto finalizando com os contornos. Vai fazer render mais, porque você vai ficar várias vezes fazendo aquele movimento e você vai criar prática, vai criar agilidade. Então vai render muito mais o serviço. É na cartela também, para desenho. Você começou a fazer uma florzinha, você faz só aquele movimento da florzinha a cartela inteira. Depois você volta e faz outro movimento. Ou você faz a florzinha a cartela inteira, depois volta e faz toda a folhinha a cartela inteira. Assim você ganha tempo. Às vezes você precisa fazer um modelo de flor sobreposta, que é pétala em cima de pétala. Então você ganha tempo para você, para a tinta secar e você passar novamente a uma outra mão em cima do desenho. É sobre, depois que eu faço todos os adesivos, eu passo base. E é o seguinte, quando eu passo a base, eu não deixo secar de um dia para o outro, por quê? Porque eu no começo eu fazia isso, só que eu comecei a notar que nem como se fosse na unha. O esmalte seca e na base também, a base ela seca na cartela. E aí você vai embalar, a base já está seca. Então na hora que a cliente vai usar, às vezes a base pode estar quebradiça já, pode estar seca já. Vai ficar dificultoso para colocar na unha. Então eu não acho, não recomendo deixar secar demais em excesso a base. Assim, eu deixo em torno de 4, 5 horas no máximo secando antes de embalar. No máximo, depende de como está o tempo. Se o tempo estiver úmido, dura mais, tiver umidade no ar, ele demora mais para secar. Mas se o ar estiver muito seco, a base seca rápido. Então assim, eu sempre analiso. Se eu pegar na cartela e pegar assim e sentir que não gruda mais a minha unha na cartela, eu já pego o embalo. Para evitar que ela não seque demais. E depois a cliente vai usar e dê problema dela secar. A base é secar em excesso e daí estragar a decoração na hora de colocar na unha, se quebrar. Isso é dificultoso para a cliente pôr na unha. É assim, o saquinho de pôr os adesivos, aqueles pacotinhos, ele é para segurar a umidade da base. Ele é para segurar mais tempo, para que ela fique mais tempo molinha, a película fique mais acessível para colocar na unha. Então assim, se você colocar a base, assim, a cartela com a base muito seca dentro do pacotinho, ela já vai estar seco, já não vai dar para aproveitar nada. E é assim, depois que seca tudo certinho, eu embalo normalmente. Embalo, se eu tenho encomenda, eu já separo para entregar para a cliente. Ou se eu tenho a pronta entrega, a pateira pronta entrega, eu pego e guardo. Eu tenho uma caixinha para guardar os adesivos. E assim, uma dica também para se... O ar está muito úmido e a base não está secando. Então, às vezes, a base, ela pode ficar esbranquiçada na cartela. Eu costumo sempre passar o secador para tirar um tanto da umidade da base, que ele não vai ficar esbranquiçado. E assim, vai ficar muito bonito. Porque eu acho muito feio você pegar assim, ver o adesivo, ele está tudo esbranquiçado. Isso acaba com o teu trabalho, isso vai diminuir o valor do seu adesivo. Porque a cliente vai olhar assim, vai dar a impressão que você não caprichou, que você... que é mal feito. Então, assim, por mais que não seja sua culpa, mas eu procuro sempre usar o secador de cabelo se isso acontece. Bom, é só isso que eu tenho para explicar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.